We've got to say goodbye for the summer Amigos e amigas, o caminho da tradução de hoje Traz o sucesso do ano de 1960 Na verdade, no ano de 60 a canção não conseguiu atingir a meta Ninguém ouviu a canção, não valorizou A canção foi escrita em 60 Mas só estourou no ano de 1972 E aí a canção, como sempre, né? Era sempre vem com essa roupagem nova E dando a gente assim as letras, até enganando a gente Isso me faz lembrar que essa canção era pra nós, aqui pra gente Começou a existir a melodia em nosso consciente No ano de 1990 Com a novela Gente Fina, TV Globo Vindo para nós depois, novela das 18 horas Quando a dupla, né? Onde o casal Luan e Vanessa Cantava Quatro Semanas de Amor É uma canção que tem sua origem aí O nome da canção em questão é Read and Kiss, quase que eu não sei, né? É, quer dizer, selado com um beijo É uma canção que pra nós aqui, particularmente, a minha pessoa A melodia me traz de volta a memória De tudo aquilo que vivi na minha casa E tudo uma certa pessoa Que eu encontrei recentemente aí Automaticamente comentava, conversava nesse ponto de vida Um texto de ética, não vou deixar a moça ali desse, né? A gente vai governar o segredo E a gente conversando e falamos da canção de Luan e Vanessa A nossa canção E aí eu acabei vindo aqui pro caminho da tradução Pra poder pegar, melhor, dar pra ilícita MPB Música Brasileira Pra poder colocar a canção de Luan e Vanessa A minha surpresa Essa canção era uma versão de uma música Que foi composta em 1960 E aí eu conheci, então já que é assim Vamos nós, então, colocar a versão original também pra vocês Aqui na nossa, vai ter aqui no nosso canal aqui Um espaço onde você vai ver a canção sendo colocada, né? Melhor, ela vai ser aqui assim, isso A versão, tanto a versão de Luan e Vanessa Como também a versão que eu fiz de montagem Das duas canções de Luan e Vanessa Mas vamos usar aqui na nossa tradução A versão do alforiano Jason Donovan Por isso, é uma canção cheia de sentido emocional pra gente Um pouco mais demorada do caminho da tradução hoje E na você que deixe seu like, seu comentário E nos ajude a continuar produzindo E por isso, vamos juntos viajar No caminho da tradução Embora tenhamos que dizer adeus para o verão Querida, eu te prometo todo dia E mandarei todo o meu amor Em uma carta Selada Com um beijo Sim, vai ser um frio e solitário verão Mas eu preencherei o vazio Todo dia E mandarei todo Os meus sonhos em uma carta Selada com um beijo Te virei na luz do sol Escutarei sua voz em todo lugar Correrei para te abraçar Ternamente Mas querida Você Não estará lá Não quero dizer adeus para o verão Sabendo do amor que perdemos Vamos marcar um compromisso De nos encontrarmos Em setembro E selá-lo Com um beijo Sim, vai ser um frio e solitário verão Mas eu preencherei o vazio Vou lhe enviar todo o meu amor Todos os dias em uma carta Selada com um beijo Selada com um beijo Selada com um beijo Selada com um beijo